Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês no PM Case Day, oportunidade maravilhosa pra gente falar de pessoas, falar de projetos, compartilhar experiências, enfim, trazer tudo de melhor que a gente tem, daquilo que às vezes não deu certo, mas que sempre dá pra recomeçar, e ter um momento realmente de compartilhamento, de troca de experiências. Eu fico muito contente realmente de estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre um assunto bem interessante e ter impactado não só nas organizações, mas também dentro das equipes de projeto. Eu sou a Cris Olival, sou consultora da Dinsmore, bastante tempo, nós temos uma parceria muito legal, muito interessante, fiz pedagogia, psicopedagogia, gestão estratégica de pessoas como MBA, e na verdade assim, sou uma apaixonada por trabalhar com gente, com pessoas, com comportamentos, isso sempre me deixa extremamente feliz. E hoje a gente vai realmente falar sobre esse assunto, eu quero trazer pra vocês alguns pontos importantes, eu acho que podem ser levados em conta, já que sempre que nós trabalhamos com equipes, equipes multifuncionais, ou equipes com uma diversidade de comportamentos grande, esse assunto cabe bem. O que que acontece? O que que nós temos hoje? Hoje nós temos uma realidade no ambiente de trabalho, que apresenta um potencial muito grande para impactar em relacionamentos, tá? Ou seja, a diversidade etária das nossas equipes. Então dentro das organizações hoje, o que que nós temos? Nós temos a convivência de geração X, geração Y, geração Z, sem contar com os baby boomers e os tradicionalistas que ainda estão dentro das organizações também. Isso exige de nós, como eu vou dizer, uma flexibilidade, um jogo de cintura, um entendimento do comportamento dessas pessoas e como esses comportamentos impactam não só na equipe, mas no resultado, muitas vezes no resultado dos projetos efetivamente. Quando nós falamos de gerações e ambientes de trabalho, qual é o resultado? Nós temos cada vez, temos não, teremos na verdade, cada vez mais profissionais mais velhos dentro das organizações, tá? Hoje já são 54 milhões de brasileiros acima de 50 anos dentro das empresas. Isso é um dado do IBGE. Quando nós falamos de profissionais de 50 anos, às vezes vem na cabeça, poxa, o cara já tá velho, né? Nós somos uma população que temos a tendência de envelhecer e já que, naturalmente, o número de nascimentos está diminuindo, a população vai envelhecer e ela vai continuar ocupando cargos dentro das empresas. E como é que eu lido com essas pessoas, com toda essa diversidade que existe, né? Pra que eu realmente possa ser efetivo e eficaz. Quando a gente fala de geração, o que que tempo traz desse conceito, né? São pessoas que nascem e vivem, né? Em um mesmo período de tempo. Elas acabam tendo o mesmo impacto dentro de um contexto social e econômico, tá? Passam, basicamente, pelos mesmos princípios e acabam compartilhando ensinamentos e vivendo aspectos ligados à mudança de uma mesma maneira. Claro que a gente não pode falar que todo mundo passa exatamente por um processo de mudança da mesma forma e se reage da mesma forma. Mas uma geração, ela tem, sim, alguns aspectos em que ela é impactada por essas mudanças, por esse contexto social e, naturalmente, ela acaba tendo um comportamento muito parecido em algumas situações. Muito bem, quando a gente fala de comportamentos e quando a gente fala de gerações, a gente tem aqui ainda cinco gerações que estão presentes no mercado de trabalho, né? As mais conhecidas são quatro. Baby Boomers, geração X, Y e Z. Mas eu trouxe pra vocês também alguns aspectos ligados à geração tradicionalista, tá? Por quê? Porque nós temos, como eu disse a vocês anteriormente, pessoas com uma faixa etária maior ainda dentro das organizações. E vocês já vão poder entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Quando nós falamos de gerações de trabalho, de equipe, né? A gente está falando do futuro do trabalho. Como é que as coisas vão acontecer? Como é que as empresas vão se organizar? Como é que as equipes vão se reorganizar? Como é que os grupos, né? Ou as equipes de projeto também vão direcionar o seu trabalho diante desse futuro, tá? Essa relação entre as gerações, ela é uma geração, ou uma relação, vamos dizer assim, que traz muitos, muitos, muitos frutos. Embora as pessoas às vezes achem que, poxa, a gente acaba tendo muito problema com tantas gerações dentro de uma organização. A gente não sabe como lidar com as pessoas, né? Elas têm, sim, diferenças marcantes, mas são diferenças que podem ser, devem ser aproveitadas e complementares. Esse é o grande quê. Como é que eu faço as pessoas de gerações diferentes se complementarem em termos de conhecimento, em termos de compartilhamento, principalmente em termos de resultado. Nós temos tarefas que muitas vezes são entendidas melhor por algumas gerações. Nós temos agilidade, nós temos compromisso, nós temos conhecimento, nós temos experiência. E daí, se eu misturar tudo isso, eu tenho, sim, eu tenho, sim, uma miscelânea, mas que pode ser muito boa, muito. O que normalmente acontece é que as pessoas têm uma certa resistência, né? Não, eu vou ficar aqui na minha tribo, vou ficar aqui com as pessoas que eu conheço, né? Porque elas pensam igual a mim. Primeiro desafio, juntar pessoas que pensem diferente, tá? Esse é o grande quê. Que tenham percepções diferentes do mundo, né? Com características, com influências diferentes, que as pessoas consigam encarar o seu papel dentro da organização, trazendo o seu conhecimento, trazendo as suas facilidades e, especialmente, aprendendo a dividir isso dentro de uma equipe de trabalho. Tá, isso tem que preocupar muito, né? Não só os líderes, os gestores, os empreendedores. E eles perguntam assim, às vezes, pra mim, poxa Cris, pessoas com perfis tão diferentes, objetivos tão diferentes, como é que eles podem trabalhar juntos, né? O que a gente deve fazer, e é exatamente isso que a gente vai discutir um pouquinho. Alguns aspectos, pra que vocês conheçam a característica de cada uma dessas gerações, e também falar um pouquinho de como nós podemos fazer essa sopa de letrinhas funcionar e ter um sabor extremamente agradável. Tá, vamos falar, então, primeiro dos tradicionalistas. Como eu disse a vocês, ele é uma geração um pouco citada, né? Nos dias atuais. São pessoas que nasceram até 1946. Pra nós, o pessoal já tá meio velhinho, né? Não, não tá, não. O pessoal tem uma experiência muito legal. Claro que não é tão fácil a gente encontrar pessoas com mais idade dentro das empresas. Mas eu tenho tido gratas oportunidades de trabalhar com pessoas dessa geração. E que trazem um equilíbrio muito interessante, né? Quanto mais velhas as pessoas dentro das empresas, mais equilibradas elas vão ficando. Elas têm um nível de ansiedade um pouco menor, né? Elas conseguem estabelecer um equilíbrio entre as pessoas e entre as relações. Claro, são pessoas que eram muito ligadas às tradições, né? Suas experiências de vida foram em torno aí de duas grandes guerras mundiais, né? Que acabaram, sem dúvida nenhuma, fazendo com que esses resultados tenham impactado na sua vida, né? E muitas delas passaram, sim, pela questão da fome, do desemprego, do sofrimento, de forma geral. Então, quando você fala do tradicionalista, ele é aquele sábio, muitas vezes, né? Que ele traz uma realidade muito diferente da que a gente viveu, né? Ou do que a gente tem a oportunidade de viver. Então, é a mesma coisa que acontece quando a gente tá falando aí dessa pandemia, né? Poxa vida, né? Eu nunca pensei em viver uma situação dessas, né? A gente ouviu falar de gripe espanhola e tantas peixes negras e tudo mais. Mas, assim, uma coisa é você ouvir, você saber da história, outra coisa é você vivenciar. Então, o tradicionalista, ele traz a experiência, ele traz a vivência. Então, normalmente, ele traz um equilíbrio, um ponto de equilíbrio bem interessante pra equipe. Uma coisa que a gente precisa ficar atento é que, muitas vezes, as equipes acabam deixando esse senhor e essa senhora meio de lados, né? Por quê? Poxa, mas o que esse cara tem pra agregar? Esse cara não entende nada de tecnologia. Será que não? Será que nós estamos dando oportunidade pra ele trazer o conhecimento? Então, fica aí a primeira pergunta. Depois, quem são os baby boomers? Quando você fala de baby boomers, são aquelas pessoas que nasceram de 46 a 64, né? E por que baby boomers, né? Veio logo aquela questão da explosão de bebês. Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Era um momento realmente de esperança. E as pessoas achavam que a geração futura afetaria esse modo exoperante aí do mundo. Então, houve realmente uma explosão de bebês que nasceram, né? E esses profissionais, em algum momento, estavam no mercado de trabalho. São profissionais extremamente leais? As empresas. Por quê? Porque o desejo de estabilidade é muito grande. Quando você fala do baby boomer, ele é um cara que tem como maior desejo ter uma estabilidade na empresa. Ele normalmente fica muitos anos dentro de uma organização. Ele cresce dentro da organização. Ele tem a questão da cultura da empresa arraigada muito fortemente dentro dele, né? Eles querem efetivamente consolidar a sua carreira, tá? Então, quando você fala de baby boomer, você também fala de uma geração que sofreu uma transformação cultural muito grande, né? Então, quando nós tivemos lá a equipe, desculpe, a geração anterior, você tinha pessoas que vinham aí sedentas, realmente, que passaram por N situações. E, de repente, tem essa explosão de pessoas entrando no mercado de trabalho e precisando defender os seus ideais. As coisas que eles acreditam, né? O que eles estão trazendo de novo, né? Foi aí o período do paz e amor, sabe? E surgiu as feministas, defesa dos direitos. Essa foi uma época muito, muito, muito expressiva, né? Então, o que essas pessoas queriam? Elas queriam uma construção de carreira, elas queriam um emprego fixo, elas queriam... E ainda tem isso muito forte em si mesmas. Então, nós temos muito baby boomer dentro das empresas ainda hoje. O que a gente pensa quando fala de baby boomer, né? Aí é uma geração mais acomodada. Não. O baby boomer foi aquele cara que começou a ocupar, efetivamente, posições de liderança, posições de gerência nas empresas. Ele teve um crescimento profissional e hierárquico muito forte e muito representativo pra ele. E, muitas vezes, até pra família dele. Então, quando você fala do baby boomer, a gente não pode pensar naquele cara que, simplesmente, fica repetindo a função por muitos anos. Não, né? Ele tem, sim, a ideia de construir a sua carreira. Ele tem ideia de se aposentar um dia, né? Todos nós temos, né? Vamos combinar. Mas, assim, eu quero uma carreira sólida. Então, o baby boomer, ele realmente é o cara que é muito fiel à empresa. E, às vezes, você fala assim, pô, o cara é puxa saco. Não, ele tem uma fidelidade e até uma gratidão pela oportunidade que ele teve dentro das organizações de crescimento. Próximo. Geração X. Quem é a galerinha da geração X? O pessoal começou a entender, de cara, a importância entre o equilíbrio de vida profissional e pessoal. Então, espera um pouquinho. A vida não é só trabalho. Eu preciso equilibrar isso. Eu preciso manter a minha qualidade de vida. E eu preciso manter a minha sanidade mental também. Embora eles tenham sido impactados por muitas e muitas e muitas incertezas, porque foi uma galera que nasceu de 65 a 80, aproximadamente. Vejam, essas datas que eu passo para vocês, são datas aproximadas. A gente não tem uma data específica fechada. Então, se vocês até começarem a pesquisar sobre o assunto, vocês vão ver que tem algumas datas que mudam. Mas o mais importante nesse momento aqui não é a data de nascimento ou a data que essas pessoas efetivamente começaram a entrar no mercado. São, sim, os comportamentos. Isso que para nós faz a diferença. Ela foi uma geração, ela é uma geração bem independente. Então, se você fala de geração X, eles começaram a ter afinidade com a tecnologia. Eles começaram a usar computadores. Eles foram incorporados a rotinas profissionais mais intensas do que as gerações anteriores. Então, assim, as coisas começaram a rodar muito mais rápido quando a gente fala de geração X. As mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. Então, consequentemente, claro, existiam, mas elas começaram a entrar com mais força. E isso começou a mudar também a forma de se observar esse mercado. De, enfim, conviver com pessoas não só diferentes em termos de comportamento, mas de sexo, de entendimento de mundo. Então, essa quebra de paradigmas foi muito importante e ainda é muito importante. Então, a geração X, ela acredita na hierarquia, mas para ela a hierarquia é menos rígida. Importa, sim, mas é menos rígida. Então, eles querem efetivamente empreender, são ativos, são proativos, mas prezam pela sua independência, pela sua forma de pensar. Essa equipe, ou, desculpa, de vez em quando eu falo umas coisas fora da casinha. Mas, assim, essa geração, ela efetivamente foi se adaptando a uma série de mudanças, né? Os recursos tecnológicos precisaram de uma adaptação. Eles estão vendo o tempo todo as coisas mudarem, né? E, assim, para eles essa adaptação já não foi tão difícil quanto foi, talvez, para a baby boomers, para a geração tradicionalista. A flexibilidade da geração X, ela é muito maior, porque começamos a sofrer mais e mais e mais e mais mudanças. Fomos impactados por mais mudanças, mudanças mais rápidas, mudanças que hoje, enfim, aqui nós temos mais ou menos, se vocês olharem aí as datas, calculava-se que a cada 15, 20 anos surgia uma nova geração. Hoje, nós já estamos vendo que é bem menos tempo que isso, né? Então, 10 anos, às vezes até menos, né? Surge uma nova geração. Por quê? Porque as mudanças às quais nós fomos submetidos fazem com que as pessoas tenham que se adaptar. Elas têm que mudar o seu estilo, não só pessoal, mas também profissional. As vezes, o que passa na geração X, na cabeça da geração X, é assim, é o medo de perder o empenho, né? E, principalmente, por quê? Por causa dessas questões que eu estou falando das mudanças. Embora a geração X tenha se adaptado muito bem às mudanças, veio a geração Y, que começou a pressioná-los. E a geração Y, normalmente, são os filhos da geração X, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas, assim, o medo de perder o emprego faz com que, muitas vezes, a geração X seja um pouco mais resistente a algumas propostas. Então, como é que eu preciso entender essa geração e como é que eu preciso vender, às vezes, algumas ideias para essa geração em termos de resistência? Vejam, atualmente, nós temos aí 26% dos cargos ocupados dentro das organizações pela geração X, tá? É a segunda maior, depois da geração X, é a segunda geração que mais tem pessoas ocupando cargos dentro das organizações. Isso é bom? Dá pra gente ter números certinhos, né? Ah, eu tenho 25% de, sei lá, baby boomers, 25% de geração X, Y, Z e eu mantenho o equilíbrio. Não, não, não tem, né? Até porque algumas gerações, é muito interessante, algumas pessoas têm características, às vezes, de duas gerações, tá? Ou porque ela estava ali naquele meio fio entre uma e outra, ou então, até porque ela está convivendo mais com um tipo de geração e ela acaba assumindo alguns comportamentos daquela geração, né? Geralmente, uma geração posterior à dela, ok? Então, isso é muito importante a gente entender. Na verdade, eu tenho as características pessoais, né? Eu tenho soft skills, eu tenho hard skills e eu tenho influências que foram acontecendo no mercado de trabalho e que me fazem, automaticamente, ter um posicionamento A ou B. Muito bom! Quando a gente fala de geração X ainda, tá? Algumas coisas importantes aí que eu queria deixar claro pra vocês, ou pra vocês que estão nos assistindo ou me assistindo. A geração X tem uma coisa interessante. Ela gosta de colocar dinheiro no bolso. E, vejam, isso não é negativo, não. É o contrário, tá, gente? Isso é bem interessante, tá? Então, assim, é... Essa questão, ela foi extremamente importante, tá? Pra geração que veio depois, que foi a geração Y. Quando eu falei pra vocês que a geração Y é filha da geração X, tem a ver exatamente com isso. A geração Y veio de uma outra maneira, foram criados de outra maneira. E isso tem a ver, inclusive, com esse desejo da geração X de colocar dinheiro no bolso, né? O que proporcionou pra geração Y um investimento maior na educação que lhe foi dada. Muito bom! Vamos ver aqui. Vejam só. Começamos a falar aí da geração Y. Galerinha que nasceu lá de 80 a 2000, né? Já vieram aí com esse marco da implantação tecnológica. Isso, pra eles, faz parte do cotidiano. Eles começaram a ter uma facilidade maior de resolver problemas, tecnologicamente falando. Mas isso acabou afastando também as pessoas, de uma certa forma, tá? Essa facilidade de conversar remotamente, resolver problemas remotamente, Embora tenha um lado criativo muito bacana, né? Tem essa coisa de você não ficar tão próximo. As soluções são criativas, são inovadoras, eles têm facilidade pra mexer com tecnologia, mas as relações começaram a ficar mais distantes, né? Nessa geração, especificamente, o conceito de soft skills e hard skills começou a ser percebido, né? Coisa que hoje, né? Nós temos isso claramente. Importância, sim, né? De ter esse conhecimento técnico, mas, em contrapartida, ter essa questão do comportamento, do relacionamento, né? Isso começou-se, vamos dizer assim, a se perceber exatamente com a chegada da geração Y ao mercado de trabalho. Por quê? Muito interessante, né? A geração Y, ela é multitarefa. Isso não quer dizer que ela faça tudo bem, tá, gente? Uma facilidade maior de ser multitarefa, mas, às vezes, perde um pouquinho no foco. Então, é assim, embora sejam pessoas que tenham essa facilidade, elas precisam de direção no meio. E, às vezes, até, vamos ser um pouquinho mais focados, né? Vamos focar um pouco mais pra que a gente realmente consiga chegar ao resultado. O que que acontece? Essa galera saiu da escola com aquela sensação de que, dentro do mercado de trabalho, eu posso crescer rapidamente, né? E o que que a gente viu com isso? Geração Y, ela é muito mais impaciente, tá? Ela tem, sim, uma necessidade de ter respostas muito mais rápidas. Então, é aquele pessoal que vai em busca das respostas, é aquele pessoal que perde a paciência, muitas vezes, quando você não tem a coisa acontecendo de uma forma muito rápida, e isso acaba interferindo nas gerações anteriores. Então, um dos Qs, uma das situações que pega e que são muito claras pra nós, hoje, dentro do mercado de trabalho, é essa impaciência, tá? Agora, o que que aconteceu? A geração X, tá? Ela, na hora de criar os seus filhos e educar os seus filhos, eles investiram muito nessas crianças. Teve um cuidado muito grande pra que as pessoas estivessem verdadeiramente preparadas para a metade de trabalho. E a gente via isso, e ainda vê, muitas vezes, com aquelas crianças que têm agendas lotadas, né? Então, eles saem da escola, claro, não estamos falando agora da época de pandemia, mas, assim, são tantas tarefas a serem cumpridas que nem sempre as crianças dão conta, nem sempre os pais dão conta. Então, aí, a gente também não vai entrar naquele mérito se é preocupar o tempo dos filhos ou o que que seria. Mas o fato é que a geração X percebeu que a geração Y teria uma grande oportunidade de estruturar um futuro melhor pra sua família, tá? Então, assim, a geração X realmente investiu nisso, tá? E isso teve um efeito extremamente significativo em como a geração Y lida com problemas, lida com situações mais estressantes, lida com resultados, né? Isso significa um movimento, uma dinâmica que mexeu extremamente com as gerações anteriores. Então, eu costumo dizer que a geração Y, quando chegou, ela chegou pra babar, né? E não é um ponto negativo, claro que não. Mas, assim, as outras gerações, às vezes, ficaram um pouco assustadas e até reticentes e nem sempre a gente sabe lidar enquanto gestor ou enquanto líder ou gerente de projeto. Como é que eu lido com todas essas pessoas pensando de formas diferentes? E a geração Y, com essa pressa, que eles acham que, assim, os problemas precisam ser solucionados imediatamente. É uma coisa interessante também na geração Y, muitas vezes, a frustração de quando essa resposta não vem do jeito que eles esperam. Então, a frustração acaba, muitas vezes, deixando as pessoas tão chateadas que elas acabam saindo pra procurar outros empregos. Porque a geração Y não tem medo de ir pro mercado de trabalho. Então, essa é uma outra questão muito interessante. Como é que nós estamos retendo esses talentos? Como é que esses talentos vão ser retidos dentro da organização? Porque, assim, eu preciso manter esses caras interessados. Mas, não necessariamente, eu tenho que dar as respostas no tempo que eles acreditam ser o tempo exato da resposta. Nem sempre isso acontece. Então, quando eles estão interessados, trabalham com paixão, sim, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente não pode esquecer que eles são imediatistas. Eu preciso da resposta. E, quando a resposta também não vem, eles começam a se concentrar. Ah, deixa eu mudar o foco. Por isso que, assim, ah, eu vou pra outra empresa, eu vou me arriscar no mercado de trabalho, eu vou compartilhar aí o que eu aprendi aqui em outro lugar, eu vou empreender. Então, essa confusão, muitas vezes, faz com que a própria equipe, outras gerações, acabem sendo, como é que eu vou dizer, impactadas. Eu usei muito essa palavra, né? Mas é a palavra que a gente precisa usar. Elas são extremamente impactadas nesse retemoinho que, muitas vezes, é criado pela geração Y. E aí, assim, o que ele estende muito legal também? Ele tem uma facilidade enorme pra assimilar novas tarefas. Eles fazem várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem uma ambição e um desejo de crescimento profissional rápido. Não gosta muito de receber ordens. Na verdade, assim, a gente precisa compartilhar, né? Delegar algumas tarefas, claro, desde que ele tenha condições de entregar. Mas eles não gostam de receber ordens. Até porque, às vezes, faltou disciplina lá atrás, em alguns momentos, né? São muito competitivos e eles têm relacionamentos normalmente muito superficiais. Por quê? Voltamos naquela questão da tecnologia, né? O individualismo, através da tecnologia, ele acabou sendo um exacerbado, né? Eu consigo resolver tudo por aqui. Existem casos, já aconteceu comigo em alguns treinamentos, das equipes estarem reunidas num treinamento presencial. E as pessoas, tá todo mundo lá com o seu celular, conversando sei lá com quem, né? E deixando de viver aquela experiência. E a experiência entre as pessoas, das equipes de trabalho, elas fortalecem muito os resultados. Isso precisa ficar muito claro pra nós. Deixa eu ver aqui. Passado tudo isso, a gente chega na geração Z. Eu falei mais da geração Y, porque realmente foi a geração, ou é a geração que ainda impacta muito nesse mercado de trabalho. Foi aquela que gerou realmente um tufão. Foi aquela geração que, opa, precisa mudar uma série de coisas. Quando a gente fala da geração Z, a galerinha que nasceu aí de 2001 pra cá. A gente tem visto aí dentro dessa geração Z muita coisa mudar. Aí você fala assim, poxa, nós estamos em 2020, já tem 19 anos aí. A gente tem visto mudanças efetivas na geração Z, mas que não necessitam efetivamente de uma mudança de geração. Não nesse momento. Pelo menos os grandes estudiosos aí do assunto trazem essa questão. Eles continuam com aquela questão interessante do individualismo, da geração Y, talvez um pouco mais exacerbado. E o desapego deles é alto. Bem maior até do que o da geração Y. Então, assim, não tá legal? Vamos embora. Então, são extremamente criativos, são inovadores, são hiperconectados ao mundo globalizado, qualquer coisa. Muito rápido deles acharem aquilo que eles estão pesquisando. Eles vêm com soluções muito interessantes. E eles entenderam que o formato de trabalho foi modificado. E que eles estão vivendo esse auge desse novo formato. Então, pra eles, flexibilização das relações profissionais é uma coisa que faz parte. Eu tenho relações profissionais, eu posso flexibilizar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu tô lá. Eu tenho os meus parceiros de trabalho. Eu tenho o meu líder, o meu gestor. Enfim, eu tenho aquele cara que tá abaixo também. mas ele flexibiliza de uma maneira muito tranquila, tá? Então, ele consegue realmente criar um movimento sem muito problema. Eles procuram realmente um trabalho plural, um trabalho diferente, que agregue, que tenha muitos S's, sabe? Muitas coisas diferentes. E internet pra eles já é parte da carreira. Não tem mais essa coisa que tinha na geração X, que coisa maravilhosa. Não, faz parte. Eles nasceram com isso. Eles nasceram com um chip e um celular na mão. Então, quer dizer, pra eles, não tem diferencial nenhum nessa questão realmente ligada à internet. Eles têm uma vontade, muitas vezes, de melhorar o mundo. E a gente vê muitas pessoas aí da geração X e até algumas aí da geração Y muito preocupadas com o meio ambiente, muito preocupadas com causas que realmente possam agregar valor à sua forma de ver o mundo. Então, essa é uma coisa muito, muito, muito interessante. quando você fala da geração Z. Eles gostam de se envolver em causas. E isso é interessante porque quando ele se sente envolvido, ele realmente vai atrás. Ele vai atrás de resultado, ele vai querer saber, ele pesquisa, ele traz uma série de novas formas de se enxergar em um determinado assunto. E aí, como a gente teve essa questão aí, está tendo ainda, da quarta revolução industrial, a forma de atuar da geração Z mostra para eles e para nós também que eu posso ter características muito peculiares e, como é que eu vou dizer, e praticar, ter práticas até então inimagináveis. Coisa que eu nunca pensei em fazer dentro da organização e que hoje eu posso fazer. Não só dentro das organizações, mas que eu faço fora dela. E aí, entram questões muito interessantes ligadas a projetos. Geração Z é uma geração que é a geração do projeto. É. E o projeto que ele quer realmente que funcione. Então, isso é muito interessante. Não é um projeto pelo projeto. Então, quando você tem alguém da geração Z, você tem essa motivação. Você tem a visão de poder fazer coisas diferentes. e aliada às outras gerações, isso dá um gás. Por quê? Porque as outras gerações, claro, nem tanto a Y, que já tinha isso, já trazia isso também, mostra-se uma nova forma, novas possibilidades. Então, vejam como é incrível quando eu consigo efetivamente ter várias gerações dentro de uma área de projetos ou dentro de uma área específica da organização, ou na organização como um todo. Como é rica essa troca? Desde que eu consiga realmente fazer com que essa troca aconteça. Então, isso acaba sendo muitas vezes não só uma responsabilidade do gerente de projeto, não é isso, mas assim, conseguir contaminar as pessoas de uma geração para outra. E entendo esse contaminar de uma forma extremamente positiva. Eu consigo contaminar as pessoas, eu consigo fazer com que as pessoas buquitivamente curta aquilo que estão fazendo. Geração Z tem isso, aquela coisa. Por quê? Eles têm vontade de entender. Então, é característica da geração Z. Geração Z e Y compartilham também sentimentos muito próximos sobre carreira, sobre vida. vida, né? Então, quando você para para pensar nas mudanças que aconteceram, vamos pensar da geração X para a geração Z, você fala, gente, é inacreditável como mudou, né? Como as pessoas são tão diferentes dentro do mercado de trabalho que também mudou tanto, mas que é capaz, sim, de absorver todas essas gerações. e com ganho extremamente efetivo, seja para o projeto, seja para a organização. E aí, eu trouxe para vocês alguns pontos bacanas de como lidar com essas gerações no mercado de trabalho. Primeira coisa é o seguinte, buscar semelhanças. Todas as gerações têm algumas semelhanças, tá? Não é... Geração tradicionalista não é totalmente diferente da geração Z, não. Até porque o que une as pessoas em todas elas é a questão da confiança. As atitudes é que podem mudar em muitas situações. Então, é a confiança, é o relacionamento, né? São os fatores sociais e culturais. Então, primeira coisa é isso. Dentro desse projeto, dentro desse nosso trabalho, quais são as semelhanças das pessoas envolvidas aqui, né? O papel que a gente tem do gestor e do líder é identificar isso e trazer isso à tona, né? Para que as pessoas se sintam confortáveis e não eu, geração baby boomer, extremamente diferente do garotinho lá da geração Z, tá? O carinha da geração Z achando que, poxa, a vida pessoal do baby boomer é, ó, dinossauro. Então, esse é o nosso papel, vamos buscar a semelhança de trazer a forma. Depois, troca de conhecimentos, a gente já falou sobre isso, né? As pessoas mais maduras, às vezes, elas são vistas como obsoletas, mas aí é que tá. Qual a oportunidade que a gente deu das pessoas trazerem as suas experiências, mesmo que em tempos passados, né? Experiências diferentes, mas experiências que agregam valor a esse nosso novo momento, né? Porque as experiências atuais não são só ligadas a tecnologia, são ligadas conhecimento, a informação, a experiência, isso é muito importante, né? É aquela sabedoria que a gente vai tendo aí só com o passar dos anos. Quando eu crio esse momento de troca de experiências, são momentos muito válidos, né? As pessoas trazem o seu olhar sobre aquele assunto de uma maneira muito rica. Estou proporcionando esses momentos, né? Ou simplesmente a gente junta a galera aí, cada um no seu papel e vamos que vamos. Depois, incentivar a interação nos almas, né? E aí a gente volta na troca de conhecimento. Tá tendo um papo, tá tendo interação, as pessoas conversam, né? Só tem a cobrança, só tem as metas, só tem as entregas. Muitas pessoas estão se relacionando. E aí eu digo, como eu digo sempre, claro, eu sou uma pessoa muito ligada a comportamentos, eu adoro pessoas, como eu disse a vocês, as habilidades técnicas, elas são extremamente importantes, não tem a dúvida. Mas eu consigo treinar, eu consigo desenvolver dentro da organização. Agora, os comportamentos ou soft skills, não. Pra gente conseguir mudar, demora. Então, só através das interações, de conhecer o outro, é que eu consigo realmente resultados significativos. Além de cada um ter que fazer o seu papel, eu preciso de mais. Eu preciso de confiança, eu preciso de interação. É que eu tô fazendo isso, ainda mais nessa época de pandemia que tá todo mundo distante. existiram, existem várias possibilidades, mas as pessoas precisam se relacionar, isso é fato. E eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre isso, da necessidade de se relacionar. Então, esse é um outro item que eu preciso ficar bastante atento. Atento. Como é que tá a nossa comunicação interna? Será que a nossa comunicação consegue atingir todo mundo? Essa é uma questão bem interessante. A gente tá só falando com as gerações mais novas? Será que o nosso processo de comunicação realmente é efetivo? Não, não preciso usar palavras rebuscadas, mas eu preciso garantir uma comunicação, seja uma comunicação ampla, que as pessoas consigam entender. Então, aí eu tô falando desde o veterano, do tradicionalista, até a pessoa da geração X, Z. Y. Mudou tanto assim? Mudou. Nosso processo de comunicação mudou. Então, esse cuidado eu preciso ter. Uma outra coisa interessante é o seguinte, como é que tá a nossa mediação de conflitos? Conflitos, entendam, sempre que a gente fala de conflitos, a gente acha uma coisa meio negativa, não é, né? A gente sabe que não é. Conflito traz novas ideias, dá uma arejada na cabeça, faz as pessoas repensarem, né? E quando você vê que esse conflito tá acontecendo, né? Se você não media em alguns momentos, ele, se você, na verdade, assim, se você não analisa de uma maneira imparcial, ele acaba realmente trazendo resultados muito chatos pra equipe. Fica aquele ranço, fica, né? Então, pera um pouquinho, deixa eu entender. Quando surge o conflito, conflito surge normalmente pra uma resolução. se eu consigo mediar pra resolução, trazendo as várias visões, e eu preciso de uma pessoa que faça isso, isso não vira embate, que é o melhor, né? Então, peraí, deixa eu entender aqui, vamos ver, fulano falou x, y, z, tô falando até das gerações já, cicrano falou a, b, c, vamos ver aqui o que tem semelhança, quais são os conhecimentos que cada um tá trazendo aqui pra agregar valor a esta busca de soluções neste momento. Então, essa é uma questão importante quando nós falamos de várias gerações, seja no mercado do trabalho, seja em projetos, tudo mais. Depois, uma coisa interessante, desenvolver trabalhos e dinâmicas com a portabilidade mesmo, né? Principalmente quando você tiver a oportunidade de juntar essa equipe, né? As pessoas se veem fora só daquele mote específico ou técnico, as pessoas são pessoas antes de tudo. Então, como é que a gente tá conhecendo as pessoas outros lados? Eu costumo dizer que às vezes são graves a surpresa. Você conhece o cara ali no técnico, no dia a dia, quando você tem a oportunidade de fazer um trabalho desses, você leva essa pessoa pra um cenário completamente diferente e as pessoas falam nossa, nunca vi esse lado no fulano. Olha que coisa interessante, olha como ele planeja bem, olha como ele se comunica legal, talvez as pessoas tragam coisas e até características e até comportamentos que nunca tinham sido percebidos porque não teve oportunidade pra isso. Bom, outro item, os programas de mentoria, né? Que funcionam sempre bem. São as gerações mais velhas muitas vezes organizando, trazendo, ensinando, né? Falando da sua experiência, às vezes aconselhando naquilo que, poxa, eu já passei por tal situação e não deu certo, né? Claro que as situações são diversas, mas é importante que os mais jovens saibam como gerir as suas carreiras através das experiências que os outros trazem, né? Não é uma relação de pai e filho, uma relação paternalista, mas é um mentor, realmente. Alguém ali, né? Que te traz um aconselhamento, que discute com você, que te questiona, que faz você refletir. Fantástico. Um outro item, planos de incentivo. Ai, meu Deus do céu, né? Eu preciso saber quais são as necessidades das pessoas como um todo. Não estou dizendo que você tem que atender especificamente a necessidade individual de cada um. Mas, assim, planos que sejam específicos, que sejam interessantes, de acordo com a geração, de acordo com o momento que as pessoas estão vivendo, né? Como é que eu posso incentivar que essas pessoas estejam mais envolvidas, comprometidas, né? Como é que eu posso reter talento? Você falou tanto de reter talento, gente, pelo amor de Deus, né? Reter talento significa uma série de ações que fazem as pessoas ter brilho nos olhos, e não é só dinheiro. Então, como é que a gente está criando planos de incentivo para essa diversidade que eu tenho hoje dentro da empresa? Uma outra coisa, as pessoas querem receber tarefas. Então, assim, qual é a análise? O que cada um pode fazer neste momento? O que eu observo? Então, atribuir tarefas significa ter um cuidado de se trabalhar com as pessoas, né? De entender o momento delas, de entender até onde elas podem aceitar aquilo sem o medo de dizer, ó, não sei se eu vou poder entregar. Agora, quando a gente chega nesse ponto e depois de tudo que a gente discutiu, se eu realmente tiver um entrosamento com a equipe, principalmente dentro de projetos, eu vou saber quem é quem é o interno. Mas eu preciso efetivamente conhecer o outro, dar oportunidade para, né? Mergulhar muitas vezes no universo do outro. E através disso, você atribui a tarefa com cuidado e com muita clareza que precisa ser feito. O que eu espero daquilo? O que a equipe espera? Aquela tarefa vai impactar como? Positivamente dentro do projeto ou não? como isso impacta no meu cliente, né? Fazer uma avaliação de risco, enfim, tudo que se faz em projeto, a gente faz aqui com as gerações, né? É uma análise bem interessante, realmente. Então, é uma equipe toda trabalhando em função de um projeto, de um resultado, com pessoas diferentes, com características diferentes e com as suas particularidades, né? E aí, eu tiro muito suco dessa laranja a partir do momento que eu entendo isso, né? Que alguns eu preciso realmente orientar mais, outros menos, né? Eu preciso garantir a comunicação, a efetividade e assim nós vamos andando, tá? O que que acontece nesse contexto como eu vou e depois aí do nosso bate-papo? Nós voltamos a uma questão que talvez até por conta da pandemia e de tudo que tem acontecido, às vezes a gente vai deixando de lado, a gente vai pondo muita coisa na frente, ah, eu preciso do recurso tecnológico pra me virar, mas fulano tem uma dificuldade, cicrano tem. Eu acho importante a gente falar efetivamente das pessoas e dos seus conteúdos, né? Eu volto a dizer que resultados são conquistados por pessoas, a empresa é feita por pessoas e nós temos hoje uma oportunidade incrível, eu não sei se futuramente a gente terá, de trabalhar com cinco gerações diferentes. É uma oportunidade, mas é um grande desafio, tá? Lidar com cinco gerações que vêm de momentos tão diferentes, Todas diferentes, dificuldades diferentes. Então, não sei se lá pra frente a gente vai ter essa oportunidade, cinco gerações dentro da mesma organização, até em função de todas as mudanças. Mas pra hoje é o que a gente tem, né? Então, eu deixo aí pra vocês um super abraço, tá? Dizer pra vocês que foi fantástico estar aqui, eu estou disponível praquilo que vocês precisarem, pessoal da Dismo tem o meu contato, fiquem à vontade. Ok, pessoal? Gratidão por estar com vocês num momento tão importante e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.